Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, a Activision basicamente falou que vai deixar o código mais pesado. Ah, zica, você tá tirando. Pior que não, cara. Pelo que eu entendi, eles falaram que estão tentando retardar de deixar o negócio mais pesado. Aí tem um cara que zoou ela, lógico. E teve um outro que tá no mundo de Narnia e acha que o Quad tá leve. Bora conferir essa treta aqui. Olha só. Primeiro lugar, galera. Deixa eu até mostrar aqui o que a Activision falou. Mas antes deixa eu mostrar o que esse cara fez. Olha o que esse cara fez. Meme engraçado. E aí ele mandou isso aqui. Que o Quad tá pesando 15 GB e 8 GB de skin. Basicamente errado ele não tá, né, galera. O Quad realmente aí metade do peso é de skin, cara. Aí, voltando pra cá, né. Olha o que o cidadão que tá em Narnia falou. Eu vi pessoas implorando por skin de operadores animados. Galera, esse cara tá em Narnia. Porra, cara. O bagulho tá pesado. E o cara quer deixar mais pesado ainda, velho. Mano, é criatura. Mano, eu não tenho o que falar desse cara. Tá em Narnia. Tá em Narnia. Aí o Activision responde. Isso seria muito legal. Mas também, provavelmente, dizimaria alguns telefones. É os nossos, né, galera. É do Brasil aí. Com certeza, né. Porque se a intenção deles é fazer isso, quem vai sofrer é nós. Aí, saca só. Este é um dos nossos principais desafios. E algo que estamos sempre gastando um pouco de esforço para tentar descobrir. otimizar o cliente do jogo e o crescimento do jogo. Até então, beleza. Mas olha o que eles falam. Enquanto também tentamos reduzir ou retardar o aumento do tamanho da instalação temporada após temporada. Meu, os cara tá tentando retardar o aumento do COD? Então, tipo, os cara quer deixar o COD pesando quanto? Vai virar Warzone, cara? Mano, os cara falam que quer retardar o tamanho da atualização após temporada. Então, tipo, os cara basicamente falou que eles estão tentando impedir o COD de ficar maior do que já tá. Vamos resumir. Botar o português claro. Eles estão impedindo o COD de ficar mais pesado do que já é. Porque, segundo os planos deles, com isquinhos, bagulho, vai ficar mais pesado ainda. Galera, não tenho o que falar, cara. A realidade da gente que é do Brazuca é que uma hora metade da galera vai sofrer com o COD. A não ser que, como eu falei no último vídeo, que a Microsoft toma lá a rédea e muda o negócio. Fala, não, não vai ser assim, não. Vai ser do nosso jeito. A gente comprou. Mas, cara, eu tô botando fé na Microsoft, porque se depender da Activision, vocês viram ali, os cara tá tentando retardar o aumento do COD. Então, a tendência dos caras é deixar o jogo mais pesado do que já é, né? Então, tipo, eles estão fazendo pra tentar impedir de crescer mais do que já tá. Cara, vai pesar mais de 20GB? 30GB? Sem condição, galera. Então, eu brinco, dou risada, e ainda tem cara lá ainda apoiando trazer um monte de skin animada ainda. Tá dando ideia pra deixar o jogo mais pesado. Então, é oficial. A Activision quer deixar o COD mais pesado, cara. Porque o que eles falaram ali de tentar retardar, de aumentar o COD temporada após temporada, quer dizer que eles estão tentando adiar de ficar maior do que já tá. Porque a tendência é ficar maior. Os caras não falam que vai diminuir. Tá tentando retardar de aumentar mais ainda. Então, a tendência vai ser ficar mais pesado, cara. Vamos ver aí como é que fica, né, gente? Então, ótima noite pra todo mundo. Tamo junto. E aquele cara lá, com certeza, não é brazuca, né, galera? Deve ser gringo. E, pô, a internet, o ping do cara é outro nível. O cara comprar celular é outros 500. Aí, é aquilo, né, gente? Então, tamo junto e é nóis.